Olá, queridos gatinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com meu amigo Murilo Oi pessoal, tudo bem com vocês? E vocês vão ver ele muito aqui no canal E a gente vai gravar muitos vídeos para vocês Então já vai deixando o seu like Se inscreve no canal e ativa o botão da notícia E bora lá, Brasil, só a vinheta Então vamos começar, gente E a gente vai fazer Misturando as cores Eu não tava lembrando, gente Tá, vamos lá A gente vai precisar de água Corante E copinho E colher E alguma coisa na mesa, gente Se você não quiser sujar um pano branco Ou alguma coisa assim Põe alguma coisa assim Pra não sujar Não põe a linha transparente É Não põe a linha, vai lá E a gente primeiro vai fazer o pão O verde O verde O verde O verde O que você vai colocar? Vou colocar o amarelo Vamos ver se tá mesmo, galerinha Bora, bora Vou botar uns botinhas Agora a gente mistura Vamos misturar Murilo Eu coloquei muito, gente Eu coloquei muito, gente Gente, que ruim do top Se for corante alimentício Dá até pra fazer um gelinho Olha, gente E a gente vai fazer Gente, a gente fez um negocinho do pôrter De um gelinho do pôrter De gente que vai passar aqui Pra ver Que a gente vai colocar dentro dessa água Porque é corante alimentar Alimentício alimentar, viu gente Que pode ficar bem Porque é pra enfeitar o bolo, né, gente Então vamos lá Agora eu escolho E eu quero que dá Roxo Roxo É o preto Vermelho Qual você vai colocar o preto ou o vermelho? Vou botar o vero e o preto O vero e o preto Eu não entendi Como aqui é azul Essa é a mesma coisa Eu pensei que eu tava com o preto É vermelho Eu acho que o preto é muito bonito E eu acho também O vermelho é muito bonito Agora a gente vai misturar Ui, que preto Mistura você, Maída Mas será que vai dar roxo mesmo, galera? A gente sabe Deu roxo Roxo Deu marrom Deu marrom Mas não tem problema, né, gente? A gente errou a cor Era vermelho com azul Acho que ele faz muito pronto O azul com o vermelho da roxo Deu certo agora Murilo, era azul com o vermelho da roxo Isso aí é marrom Mas tudo bem, gente Agora vocês descobriram que preto Com o vermelho da marrom Agora a gente vai fazer o... Vou pegar o... O... Eu não ia ficar... A gente vai fazer o que como, hein? Logo comigo, né? Que anoite... Vou pegar o rosa O rosa e o preto O preto Acho que... É, dá violeta E eu acho que vai dar, gente Laranja É Não sei Eu tô usando tudo mesmo com o copinho Deixa eu pegar Qual é só o vermelho? É Vermelho Ah, peraí Preto Preto? Põe rosa Se a gente pegar o vermelho com amarelo da laranja Vamos testar Bora Pega o vermelho, mais Vermelho com amarelo Pronto Agora a gente vai misturar Misturou, ó Deu uma corzinha bem bonita Deu mesmo? Deu uma laranja Tá vermelho Aí quando você pega Laranja Acertamos Agora a experiência, Muriel O preto com rosa Uhum Será que não ficou? Nem eu sei, gente Não vou ver Vamos ver Só comprei Ó Eu vou botar uma quanta gotinha de preto, né, gente? Porque o preto é muito forte Tá, eu acho que já falou de preto Que é muito Muito forte Vai, Murilo Põe aqui Vou botar Três, dois, um Põe o rosa primeiro Que rosa bonita Não vai, Maísa Você gostou? E qual é? Roxa? Roxa Roxa Então, qual é isso aqui? Quero pra dar roxo Dá marrom Isso aqui Quero pra dar roxo Dá marrom Gente, não é que é roxo mesmo Eu tô fazendo bagunça Bagunça É, que legal Acho que trocaram as cores, hein? É, gente Isso aqui é vermelho com azul Não, azul com vermelho Dá roxo O azul com vermelho Dá roxo Deu, Marrom? Misturando da vermelho Vai que eu aparecer O azul com o vermelho Dá roxo O certo seria Rosa com o azul Dá roxo Pois é Então, gente Já vai deixando seu like E não se inscreva no canal As well, dá a notícia E já vai deixando seu like Até o próximo vídeo Tchau!